Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a utilização de pílulas contraceptivas orais para aquelas usuárias que estão começando a ter a sua vida fértil. Bem, o indício do início dessa vida fértil, feminina, se dá com a menarca, a primeira menstruação. A partir dali, os ciclos reprodutivos vão se alternar ao longo de 30, 40 anos, até chegar à última menstruação que vai definir o final desse ciclo, que é conhecida como menopausa. Então, esse período que vai da menarca até a menopausa é chamado período reprodutivo feminino. No início dele, com as primeiras menstruações, ocorre muitas vezes uma variação no ciclo. Isso é natural, nada que deva te espantar. Mas essas variações podem ser bastante incômodas. Por exemplo, você pode ter duas menstruações dentro do mesmo ciclo, ou seja, o ciclo se tornou muito curto, um ciclo para o outro pode se tornar muito longo, e isso, obviamente, causa uma série de incômodos. Para evitar esses incômodos, já existem alternativas. Uma delas é você passar a tomar pílula contraceptiva, mesmo sem ter uma vida sexualmente ativa. Essas pílulas vão funcionar para controlar o seu ciclo. Elas vão permitir que o seu ciclo tenha uma duração que vai ser constante. Então, você que acabou de passar pela menarca, deve procurar um ginecologista que vai te recomendar a utilização de uma pílula contraceptiva. Essas pílulas, normalmente, têm uma baixa concentração hormonal. Elas podem ser AOCs, combinadas, com estrógeno e progesterona, ou podem ser progestínicas, só com progesterona. Bem, lembre-se, a concentração é pequena, vai servir apenas para te deixar com o ciclo mais controlado. Portanto, se você for passar, em determinado momento, a ter uma vida sexualmente ativa, é de se pensar na possibilidade de se trocar para uma pílula mais forte. Além disso, essas pílulas te permitem uma pequena janela só de esquecimento. Elas não podem ser esquecidas por mais do que um período de 12 horas, uma vez que a concentração de hormônios nelas é muito pequena. E aí você ficaria desprotegida por restante do ciclo. Se você esqueceu, tome duas de uma vez e passe pelo menos sete dias tendo relações sexuais protegidas com o uso de preservativos. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Obrigado por assistir!